Bom dia aos telespectadores deste programa. Inicialmente eu quero agradecer a esse convite, que foi uma honra participar do CONAP. Esse congresso que é uma iniciativa brilhante de passar ao telespectador, vamos dizer assim, sobre direito previdenciário. Falar sobre direito previdenciário atualmente é muito importante. Por quê? Porque o direito previdenciário está em voga, está na boca do congresso, do povo, do trabalhador atualmente. Existem muitas dúvidas. Então é muito importante transmitir essas informações sobre direito previdenciário. Eu teria vários assuntos para falar. São vários, vários temas que eu podia escolher dentro do direito previdenciário. Inicialmente eu só quero dizer que sou advogado previdenciarista, já os cargos da Cadroli. Trabalho com previdência social desde 1975. Comecei a trabalhar em escritório de contabilidade e entrei diretamente na área de recursos humanos, mais precisamente no setor de aposentadorias, benefícios previdenciários. Em 1975 fiz um curso, tinha 15 anos, já trabalhando no escritório. Na época se trabalhava desde os 14 anos com carteira assinada, como se diz. Fiz um curso de direito previdenciário de 15 dias, duas semanas. E ali eu me apaixonei pelo direito previdenciário e continuo até hoje trabalhando só com direito previdenciário. São 40 anos de contato com a previdência social. Fui funcionário do INSS, trabalhei no Serviço de Seguros Sociais, chefe do Serviço de Seguros Sociais na época, que era o INSS, na época o INPS. Trabalhei lá de 1979 a 1982. Foi mais uma experiência na parte interna do INSS. Mas, enfim, o que eu escolhi o tema hoje? Mais direcionado ao profissional do direito e ao profissional que trabalha com, não necessariamente advogado, que trabalha em contato com o direito previdenciário, em contato com os benefícios previdenciários. O meu assunto hoje seria o advogado, o previdenciarista e a matemática. Por que da matemática? Porque inicialmente, aos colegas que desejam trabalhar com direito previdenciário, que já trabalham, eu digo desde sempre, tem que gostar muito da matemática, tem que ser um bom matemático, tem que gostar de cálculos. Se você não gostar de cálculos, não entender de matemática, não entender um pouquinho, eu não aconselho muito. Ah, eu tenho um bom contador, tudo bem. Mas você conhecendo a lei e sabendo entender e ter uma noção de cálculos é muito importante. Eu já falava com uma juíza há um tempo atrás sobre aquele grande golpe que teve do direito previdenciário, daquela que foi presa, Jordina, parece que era essa advogada. O que era basicamente o grande golpe da Previdência? Eram cálculos astronômicos. Então é você imaginar hoje um juiz homologar um cálculo de uma aposentadoria, vamos dizer assim, de uma aposentadoria por idade rural, que é de um salário mínimo, e a pessoa vai receber cinco anos atrasados. Você põe de cabeça, você já pode ter uma ideia, são 65 meses com o décimo terceiro. Se fosse um mil reais por mês, hoje seria 65 mil. Aí vem para o maior juiz homologar um cálculo desses 650 mil. O que acontecia na época? Era aquela época de inflação alta. Aí o juiz passava, dizia, mas o contador, a contadoria fez esse cálculo. É claro que ali tinha gente envolvida, mas se ela tivesse uma noção de matemática, ela mandaria voltar esses cálculos e rever, porque era impossível cada mês valer 15 mil reais, um exemplo. Onde que hoje é um salário mínimo, por mais que aplique correção, juro que seja. Então a matemática é muito importante. Muito importante nos cálculos da aposentadoria, até 1988, nós tínhamos uma legislação, 88 mudou e hoje a mudança maior, tivemos várias mudanças em 1988 para cá. Até 1998, 99, o cálculo da aposentadoria era feito por uma média de 36 salários. Eram os últimos 36 salários de contribuição. Você fazia um cálculo muito simples. Não existia fator previdenciário. Se uma pessoa tinha, o homem, 35 anos, ganhava 95%, depois foi 100% da média dos últimos 36 salários. Era um cálculo simplíssimo, para saber a renda mensal inicial de uma aposentadoria. Hoje, o cálculo da aposentadoria leva em conta os salários de contribuição do segurado desde julho de 1994. Se pensarmos hoje em agosto de 2015, já são 253 salários. Então, onde um valor desse está mal incluído no cálculo, pode dar um erro na aposentadoria do segurado. Além disso, nós temos o fator previdenciário. Temos agora, recentemente, no momento, está vigorando a medida provisória que determina a fórmula 8595, que é um outro assunto, que também envolve a matemática. O segurado hoje vai encaminhar a sua aposentadoria. Temos que fazer o cálculo exato. Qual é o melhor momento da aposentadoria? Isso a gente defende desde sempre. Escolher o melhor momento da aposentadoria, considerando os valores de contribuição, a expectativa sempre de sobrevida do segurado, é clara, e o valor que receberia se esperar um ano, dois, três ou quatro. Então, a matemática está envolvida sempre. No cálculo, independente da fórmula 8595, que é claro, tem que ser bem cuidado para ser aplicada, que hoje você atingiu 85 a mulher, 95 pontos o homem, não vou entrar em detalhes, o cálculo, enfim, mas atingiu a aposentadoria, desse erro você já não tem mais problema. Você passou dos 85, se deu 85, 90, não tem problema nenhum. É claro que se a pessoa, às vezes, tem lá cento e poucos anos somando os dois, o fator previdenciário pode ser positivo. E ela pode fazer uma opção de optar pela regra 8595 e ter um prejuízo, optar por uma regra que não é mais benéfica para ela do que a regra comum normal. Isso é cada caso, tem que se fazer o cálculo. Mas, enfim, aí é a questão da matemática. O cálculo do valor do benefício. O cálculo do valor do benefício, 250 e poucos salários. Então, hoje você vai calcular uma aposentadoria, vamos pensar na aposentadoria mais por tempo de contribuição. Com o homem 35 anos, a mulher 30 anos. Então, tem os 30 e 35 que você aposenta. Aí nós temos que achar o salário de benefício, que é esta média desde julho de 1994. Nesse mês de agosto já são 253 salários de contribuição. Você vai pegar 80% dos maiores salários desse período todo. Se a pessoa contribuiu direto, é claro, dá 253 meses. Então, aí se você não pegar corretamente esses valores, você já pode estar, você pode ter cometido um erro no teu cálculo ou, vamos pensar assim, a previdência em si. O INSS em si, se não incluiu corretamente esse valor, poderá ter um erro no benefício. Até um tempo atrás, eu dizia adequado a quatro benefícios, dois têm algum tipo de erro do INSS. Uns anos para cá, já passei para três. E hoje eu afirmo, pelo menos eu falo pela nossa região, do Rio Grande do Sul, Passo Fundo e Rio Grande do Sul. É quase 100% dos benefícios de contribuinte individual, de profissionais liberais que recebem por convênio, praticamente 100% tem algum tipo de erro. Os demais, com a regra 80%, ou é no tempo de contribuição, ou é na conversão de atividade especial em comum, ou é na inclusão dos salários de contribuição. Por que eu falo isso? Porque às vezes um médico, um dentista, um psicólogo, ele trabalha com convênios, ele recebe de várias fontes. Essas fontes, vamos pensar assim, um Unimed, um IP, uma Previ, que é do Banco do Brasil, estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, que tem o IP, mas o Unimed e tal, um médico, por exemplo, ele recebe de várias fontes. Às vezes uma fonte dessas não informou corretamente a sua contribuição. O INSS, ou às vezes informou fora do prazo, eles têm a tal da extemporaneidade. O INSS hoje tem muito disso, ele exclui, por isso que eu afirmo, que quase 100% tem algum tipo de erro, pela experiência própria, com experiência de 40 anos de trabalho com direito previdenciário e de encaminhado, acompanhado, quase 5 mil benefícios junto ao INSS. Com cobre todos esses processos que eu estou falando. E acompanho e gosto do cálculo. Sempre gostei da matemática, por isso que eu falo com segurança, e é o que eu prego para todos os colegas, que aprendam a matemática, gostem da matemática, tentem, fazem, desenvolvam planilhas de Excel, façam curso de Excel, tentam lidar, saber lidar. O próprio judiciário hoje, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, na quarta região em si, ela disponibiliza muitos programinhas, muitas tabelas para fazer cálculo. Você tem muitos programas que você não tem no seu escritório, você pode acessar a Justiça Federal, o INSS fornece alguma coisa mais simples, mas o tribunal oferece cálculo de valor da causa, cálculo do valor da ação na execução de sentença. Ali que vem muitos erros, por isso que eu falo da matemática. Se você tem uma noção de cálculo, você vai ver que aqui tem o primeiro lugar para decidir o momento de aposentar. Segundo lugar é quando você está, ou na parte judicial está executando uma sentença, ou na parte da administrativa mesmo, quando vem o benefício. Opa, aqui tem um erro ou não tem? Vamos ter que fazer uma revisão. Eu praticamente defendi já um setor, especificamente só de revisões. O cliente se aposentou, vamos revisar. Hoje tem aquela história dos 10 anos, mas então você tem 10 anos para fazer uma revisão. Você vai olhar bem, se você tiver um olho clínico, se você for metódico, como eu sou do signo de virgem, que sou muito metodista, e sou muito detalhista, e gosto de fazer a coisa bem certa, você vai sempre encontrar algum tipo de erro. Esses erros do INSS, a maioria vem do próprio INSS. Ah, é o servidor que tem culpa. Não é o que o servidor tem culpa. O servidor entrou há um ano, dois, eu com 40 anos de experiência, estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou sempre aprendendo ainda no direito previdenciário. Então você imagina um servidor que entrou há dois, três anos, teve aquela preparação e segue uma regra, segue ali. Ele puxa lá o tal do KINIS, no KINIS veio seu salário de contribuição, não tiver, ele não vai chamar o segurado, a senhora não tem mais tempo para incluir. Então se você é o advogado, se você não entender um pouquinho dos cálculos, você viu que esse valor aqui te chama a atenção. Seu contribuinte, ele é do teto máximo, se ele contribuiu. Como é que tem esses valores mínimos? Vamos ver o que houve. Por que não tem esse salário de contribuição? Você tem que olhar. Ah, eu tenho um bom contador. O contador às vezes não conhece a legislação. Quando for o advogado conhece a legislação e conhece os cálculos, fica tudo melhor, pelo menos para analisar. Tem que ser um técnico, ou o advogado previdenciarista deveria ser bastante, deveria ser um técnico também, ele tinha que ser quase um contador junto, aí para ficar a coisa bem feita. Porque ele analisando esses cálculos e fazendo, quando tem que desenvolver uma execução de sentença, por exemplo. E tem erro da procuradoria do INSS, às vezes apresenta os cálculos, você vai contestar, você vai apresentar os seus cálculos, eles podem impugnar. Você tem erro da própria contadoria judicial, há erros sim. Às vezes, se você tiver um bom cuidado, você não vai errar. Erros como o tipo o quê? O tipo da aplicação do índice de correção, o tipo da data que é para começar a correção monetária, a data dos juros, o tipo de juros. Hoje você vai chegar lá, você tem que primeiro ler toda a sentença e ler o acordo, e isso o contador não sabe. Aí definir qual é o tipo de índice que vai ser utilizado. Tem valores de execução de sentença, de R$100 mil, ela pode ir para R$150, só na aplicação dos índices corretos. Hoje nós temos, está sendo discutido a constitucionalidade, da correção monetária, se é ATR, se é o INPC, se vai ser o IPCAE. Enfim, sabendo, entendendo dos cálculos, tudo facilita. Fica tudo melhor para o advogado analisar um cálculo final. Em regra, o que eu queria falar hoje era mais direcionado ao próprio profissional do direito, que busque entender da matemática. Ao iniciante do profissional do direito, tenta fazer cálculos, entender o processo, fazer você o cálculo, entender o cálculo, você entender a legislação é uma coisa, fica muito fácil, é muito simplório, você vai defender que você tem cinco anos de rural, dez anos de rural, essa atividade é especial ou não é especial, vamos fazer perícia, vamos fazer audiência. Agora, escolher o momento da aposentadoria, analisar o benefício correto a ser o pedido, via administrativa, analisar o processo administrativo, ver se está certo ou não, não é aposentou ou está bem, porque o INSS tem essa, você tem 38 anos de contribuição, você encaminha o benefício. deu 35, ele despachou o benefício, não está nem fazendo uma exigência para ver se aqueles dois anos que você poderia ter, você vai incluir no benefício ou não. Deu 35, concedeu o benefício, não está contento e vai revisar, vai recorrer. Entendeu? Então, esse é o meu alerta aos profissionais do direito previdenciário, mesmo não sendo advogados, que se especializem em cálculos. Entendendo dos cálculos, a legislação, a regra, é bom entender também, o advogado precisa, no momento do direito previdenciário, mas precisa muito mais entender os cálculos, se ele for um bom entendedor de cálculos, ele não vai entrar com a ação quando a pessoa não tem direito ao benefício, porque a gente vê muito disso. O advogado entrou, não, vamos entrar para contar o rural, mas você fez o cálculo, se ela preenchia, não, aí, não, tem 20 anos de rural, você viu se ela tinha carência para entrar com esse benefício, e tem muitos advogados, ah, daí a verba aquele período, então, tem muitas ações que tramitam 3, 4 anos, e o cliente aguardando o desfecho da ação, chegou lá, não, quando eu encaminhei, você tinha 34 anos, agora, se passaram 4 anos, nós já temos 34, com mais 4, nós vamos encaminhar o benefício agora. Então, mais um alerta para concluir, para não me estender muito no assunto, a matemática é muito importante ao profissional do direito previdenciário, e desejo que o CONAP passe, tem vários assuntos, estaria disponível a falar sobre qualquer outro assunto, mas é um assunto que dificilmente alguém vai falar que é importante, é importante sim, falar em cálculos, explicar, pode ser num próximo momento. Boa tarde.